Vamos lá Marcelo, agora a subida do Cris Esse é o Marcelo Obronj Agora a subida Marcelo Olha ela lá Ponto mais alto do Itaúdo até Aqui Marcelo Obronj Falta a Marcia Marcelo Falta a Marcia Marcelo Falta a Marcia Marcelo Falta o submitted Falta a Marcia Marcelo Corta a Marcia Marcelo Agoraes le cumpriente Tella como no Equipo